Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Marketplace, se você não me conhece, sou Isaia Silveira, sou um dos pastores da nossa igreja, atualmente auxiliando a nossa igreja lá em São Paulo, essa é uma das minhas vocações, mas também assim como muitos de vocês, eu tenho um chamado aí para o mercado executivo, então sou executivo hoje da área comercial, trabalho em uma multinacional francesa que a maioria de vocês deve conhecer, BIC, uma empresa de canetas, isqueiros e barbeadores, acredito que muitos de vocês têm uma caneta BIC aí na bolsa, na mochila de vocês. Mas, vou ter o privilégio hoje, como foi introduzido aqui, de continuar, dar continuidade nessa série então, sobre a sua atualização profissional como empreendedor, como executivo, como aquele que vislumbra, né, começar um negócio. Antes da BIC, só para te dar uma outra atualização também, eu tive uma carreira executiva na Johnson & Johnson, passei por quase todos os departamentos que você possa imaginar, então comecei minha carreira lá em recursos humanos, trabalhei em finanças, compras no Brasil, nos Estados Unidos, e a minha missão aqui, ela é muito simples, é agregar valor para a sua caminhada, para a sua empresa, para a sua carreira. Eu vim de São Paulo com a minha família com essa missão, espero poder ao final do nosso encontro aqui, poder ter aportado valor para você e que você se torne então um empreendedor ou profissional, um executivo melhor. Tá legal? Eu acho que você vai receber o esboço aí com o PDF dos principais insights da nossa conversa. Quero também já pedir, eu acho que a melhor forma da gente trocar valor, até quebrando aqui o protocolo, se você quiser depois fazer uma pergunta ou algumas perguntas, eu fico aqui uns 5, 10 minutos e respondo para você, que eu acho que quando a gente troca, ambos aprendem. Tá legal? Então vamos lá, princípios para crescimento e aprendizados constantes que você deve levar então para a sua jornada de aprendizado, para a sua jornada de atualização. E eu quero já ir direto ao ponto e compartilhar alguns princípios que eu vislumbro que são importantes na sua caminhada. Uma das coisas que as pessoas mais falam sobre futuro, sobre inovação, sobre tendências, é a pergunta do que está por vir. É uma pergunta muito sábia, é uma pergunta muito inteligente. O que está por vir? O que me espera na próxima curva? Você deve fazer essa pergunta. Só que uma outra pergunta que você deve se fazer também é, o que não vai mudar no mundo? Já parou para pensar nessa pergunta? Porque a maioria das coisas mudam, mas tem coisas que não vão mudar. Você vai poder olhar para a próxima década, para os próximos 50 anos e algumas coisas no mundo, no mercado profissional, no mercado executivo, você como empreendedor, coisas que não vão mudar. E a minha ideia então é te equipar nessa noite, te dar ferramentas para você aproveitar o melhor do potencial da sua jornada de aprendizado, de atualização. São princípios que eu considero imutáveis. Podem mudar? Não sei. Eu apostaria que não. Tá bom? Então, são informações que você vai poder revisar ela ao final desse ano, dos próximos cinco anos. Princípios que se você analisar a história humana, sempre serão aplicáveis aí para aqueles que querem estar sempre atualizados. E o primeiro princípio que eu trago para você, eu chamo de princípio Xoxin. Repita comigo, Xoxin. Que é um princípio que os japoneses, quando falam de aprendizado, eles utilizam o Xoxin para designar a mentalidade de um faixa branca. Quero aqui fazer um parênteses. Eu falo para você de uma perspectiva, como eu falei, de ter uma liderança espiritual na igreja, de estar lá no fronte, no mercado executivo. E um dos hobbies que eu tenho, eu sou competidor, eu treino jiu-jitsu. Então, não treino apenas por treinar, mas para competir. Então, eu vou trazer esse tripé de experiências, desses três campos de conhecimento, para ajudar, então, na sua jornada de aprendizado. Esse princípio eu trouxe dos japoneses, dessa mentalidade do faixa branca. O que significa isso? Há muitas possibilidades na mente do principiante, mas poucas na do perito. Muitas vezes nós nos fechamos para atualizações, para novos conhecimentos, para sabedoria que o mundo oferece, porque nós já nos colocamos naquele ambiente com uma mentalidade de perito, e não com a mentalidade de um faixa branca. Essa semana eu estava fazendo os meus treinamentos, a gente se preparando para a competição. Eu tenho um amigo que é muito forte, é jogador de rugby, e ele é um faixa branca. E eu não sei se você sabe, mas na graduação da arte marcial, você tem lá as colorações da faixa, e conforme você vai evoluindo, você recebe um grau. Você não troca de faixa automaticamente, mas você dá mais um passo na escada do progresso. E ele ganhou mais um grau essa semana. E eu parabenizei ele e falei, cara, parabéns pelo seu grau na faixa branca. Ele falou, Isaías, eu preciso confidenciar com você que eu odeio a minha faixa branca. Eu não suporto mais ela, eu tenho vergonha de sair com ela na rua, porque o pessoal fica me falando que eu sou uma faixa branca. Eu falei, cara, eu sei como é. Faz parte do processo, faz parte do seu crescimento, faz parte da arte marcial você ter que passar por esse processo da faixa branca. E eu falei para ele, cara, odeie a faixa branca, mas nunca perca o coração, a mentalidade de uma faixa branca. Inclusive, nós falamos que o faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu. É aquele que veio as crises, veio as dificuldades, veio as lutas, e ele continuou com esse coração aprendiz, com esse coração aberto. E agora, trazendo uma perspectiva bíblica para você, da sabedoria milenar de Salomão, olha o que ele fala, Provérbios capítulo 11, verso 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Muitas vezes, crises evitáveis que você tem no seu negócio, na sua carreira, no seu empreendimento, eles vêm à tona por falta de sabedoria, por aquele espírito arrogante de que você já sabe, que você tem o conhecimento. O arrogante é aquele que arroga para si, que ele tem todas as respostas, que ele sabe os caminhos, que ele tem os atalhos, que ele tem a sabedoria. Pelo contrário, na multidão de conselheiros, há sabedoria. Quanto mais pessoas você se conecta, quanto mais network você faz, como nós fizemos aqui, mais capacidade de resposta, de perspectivas você tem. Então, se aproprie desse conceito do Xoxin, de carregar essa mentalidade de faixa branca, não hoje, para o próximo mês, para o próximo ano, para a sua vida, para a sua jornada de aprendizado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já se formou? Levanta a mão para eu ver. Já se formou? Algumas, dezenas aqui. E esse é um conceito que nós aprendemos, que está desatualizado também. Sabe por quê? Foi uma pegadinha, obviamente, porque nós nunca vamos nos formar. Na nossa jornada de aprendizagem, não existe estou formado. Você tem que colocar essa palavra no gerúndio. Eu estou me formando. Sabe por quê? Década de 90, década de 80, talvez você estudou aí alguns anos atrás. A premissa do mundo é que existia um conhecimento finito, uma escala ali de matérias, que uma vez você aprendesse ela, tirasse as suas notas e tivesse o papel, o canudo, você estava formado. Pergunta agora de um milhão de dólares. Não sei se você é administrador, eu sou administrador. Eu me formei em 2009. Eu acho que em janeiro de 2010, aquilo que eu tinha aprendido nos 4, 5 anos de faculdade já estavam desatualizados. Ninguém falava de Netflix, de WhatsApp, de startup, de ecossistema, de MVP, não falava. Então, se eu achar que eu estou formado, eu estou pego, eu estou desatualizado, as pessoas vão me atropelar no mercado. Faz sentido isso para você? Você está na escola de constante formação. Eu tenho uma perspectiva muito interessante do Edward Gibbon, ele fala o seguinte, que todo homem recebe duas espécies de educação. Aquela é dada pelos outros, e muito mais importante, a que ele dá a si mesmo. Mais importante que o seu canudo, mais importante do que o curso que você fez, é a educação, o self-education, que você aplica na sua vida, na sua carreira, no seu negócio, todos os dias. Todos os dias. É um processo contínuo. É um processo que não vai ter fim em você, vai estar constantemente se formando. A sua formação, ela nunca acaba, a sua auto-educação, ela nunca acaba. Isaías, você é contra a faculdade? Sim ou não? Óbvio que não. A faculdade, ela tem o seu papel. Uma pergunta para você. Se você tivesse hoje, que sair daqui, e fazer uma cirurgia no seu coração, você ia confiar, num doutor que falasse assim para você? Não, mas Isaías, eu sou autodidato, eu vi vários vídeos no YouTube, deixa eu te operar, você fala, tira esse louco daqui, é ou não é verdade? Tira esse louco daqui, eu quero um médico formado, com cinco anos de graduação, com dez anos de residência, em cardiologia, para poder tocar o meu corpo. Então a faculdade, ela tem ainda o seu papel, mas eu quero te provocar nessa noite, para que você realmente, se comprometa com você mesmo, para você ter os melhores resultados lá fora, você precisa atualizar a sua formação, seu processo de educação. E eu quero deixar uma pergunta, que eu acho que a melhor maneira de aportar valor para você, é te levar para a provocação, para a pergunta, para a reflexão, e a pergunta que eu te faço nessa noite, é essa, que atitude você precisa tomar, para voltar a ter uma mente de faixa branca? Antes da gente avançar para o segundo princípio, eu trago uma reflexão do Bill Gates, que serve muito para esse ponto, ele diz o seguinte, o sucesso é um professor perverso, ele seduz as pessoas inteligentes, e as faz pensar que jamais vão cair. Sucesso é um professor que nos seduz, quando a gente acha que a gente chegou lá, é quando a gente está mais próximo da nossa queda. Todo best seller, todo livro mais vendido, todo álbum mais vendido, ele deixa de ser mais vendido. É muito fácil você colocar um livro no top 1, a pergunta de um milão de dólares é, quanto tempo você consegue manter o seu livro lá, o seu negócio lá? Um produto mais vendido, ele vai deixar de ser mais vendido, um serviço, que dá retorno para você, ele vai ser atropelado por um outro, e por isso você precisa estar em constante formação. Segundo princípio, que é o que eu chamo de princípio do nexialismo, princípio do nexialismo. Isaías, de onde vem esse termo? Esse termo ele vem de um livro, dos anos 50 do século passado, cujo título chamava Space Beagle, e agora eu vou te dar a introdução. Qual que era a ideia dessa ficção científica? Então, essa nave espacial Space Beagle, eles tinham um projeto de explorar novos planetas no nosso universo. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram vários especialistas, os maiores especialistas, de todos os campos de conhecimento. Então, pegaram um químico, um matemático, um geógrafo, um arquiteto, colocaram nessa nave espacial, para então ter os maiores especialistas, para explorar então novos planetas. E levaram uma pessoa que não tinha nenhuma especialidade, que é o que eles chamavam de nexialista. Por quê? Quando tinha um problema na nave espacial, quando eles tinham uma crise, quando eles tinham um problema, um cabeludo para resolver, o único que conseguia resolver era o nexialista. Sabe por quê? Ele conseguia conjugar as áreas de conhecimento, colocar bom senso nela, colocar nexo nessas áreas de conhecimento, encontrar a melhor solução. Porque o químico, o matemático, o geógrafo, ele era enviesado pela área dele. Então, você precisa, na sua jornada de conhecimento, se comportar como um nexialista. Você precisa ter o que a gente fala de conhecimento em ter. O conhecimento abrangente, superficial, de algumas áreas, e algumas áreas chaves para o seu negócio, para a sua carreira, para a sua jornada de aprendizado, você precisa se aprofundar. Conhecimento em ter. É o que nós chamamos de nexialista. Não seja um especialista, não seja um generalista, seja um nexialista, aquele que consegue colocar, dar sentido a diversas áreas de conhecimento. Em todas as situações, o nexialista, ele conseguia, então, trazer a melhor solução. Alec Borne diz o seguinte, é possível guardar na mente um milhão de fatos e, ainda assim, ser totalmente sem educação. Era como nós éramos formados, eu não sei se você se lembra, mas, quando a gente estava lá no ginásio, no ensino fundamental, nós éramos obrigados a decorar todas as capitais de todos os países do mundo. Não sei se você lembra, todos os fatores da tabela periódica, a equação de Bhaskara, você lembra da equação de Bhaskara? Você aplicou isso alguma vez na sua vida? Agora, se teu filho pergunta, pai, qual é a capital do Quênia? Você fala, filho? Entra no Google aí. Hoje, não é verdade? Todo o conhecimento do mundo está na palma da sua mão, só que você precisa colocar nexo nela. É o que nós chamamos de curadoria. Quero te indicar um livro muito interessante do professor Mário Sérgio Cortella, eu sei que o pastor Eduardo Vivoni é fã dele, né? O livro chamado A Era da Curadoria. É muito interessante esse livro dele, e eu quero aqui destacar algumas ideias muito interessantes. Ele diz o seguinte, deixa eu resgatar aqui para você. Ele fala que a Era da Curadoria diz o seguinte, que o que importa é saber o que importa. Muitas vezes, a gente não navega na internet, a gente naufraga na internet. você tem uma série de conteúdos de valor, mas por não ter esse senso de nexialista, nem esse coração de curadoria, você recebe uma multidão de informações que ao invés de te dar um destino, ela acaba te atrapalhando. Nós estamos vivendo no tsunami informacional. Entretanto, o tsunami não é sinônimo de conhecimento. conhecimento é o que a gente sai no fim da aula. É quando acabou a aula, aquilo que você carrega para você é o conhecimento. Então, muitas vezes a gente aprende tudo na escola, menos estudar. A gente aprende tudo, menos estudar, menos acessar conhecimentos que vão realmente levar o nosso negócio para o próximo nível, levar a nossa carreira para atingir os nossos objetivos. É isso que eu trago para você. Ainda na sabedoria espiritual milenar, provérbios 18, 15, o coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos do sábio saem à sua procura. Uma das palavras que você precisa carregar na sua jornada de aprendizado é essa. Discernimento. Discernir os tempos, discernir o ambiente que você está, discernir as informações, discernir o que está acontecendo lá fora para você tomar a sua melhor ação. Com sabedoria, com discernimento, você consegue se colocar com mais curadoria e nexialismo na sua jornada de aprendizado. Quero te dar dois conselhos antes de avançar. Talvez você deve estar se perguntando, Tais Aias, o que eu faço amanhã, amanhã é feriado, então na quarta-feira, na minha empresa, o que eu faço? Vou te dar dois conselhos, anota aí. O primeiro é um conselho da Indie Groove, CEO da Intel, não sei se você lembra da década de 80, e o conselho é bem simples, ele falava assim, só os paranóicos sobrevivem. Você precisa ter um pouquinho de loucura, ser meio paranóico, entendeu? Nesse mundo que nós estamos, você precisa ser paranóico, porque só os paranóicos sobrevivem. E o segundo conselho, trago o Steve Jobs, te dou uma outra dica também de investimento de tempo, assista ao discurso de formatura que ele deu aí há uns anos atrás, palestra de Stanford, extraordinária lição de vida, e ele fecha a palestra dele com essas duas citações, que ele tirou de um livro que ele usava muito. Quem lembra aqui daquela enciclopédia Bars? Existia uma enciclopédia Bars aparecida nos Estados Unidos, que tinha todo conhecimento do mundo estava ali. E o Steve Jobs era fã dessa enciclopédia, e na enciclopédia na página contra a capa tinha essa frase que ele carregou para a vida dele. A frase significava o seguinte, stay hungry, stay foolish. Tradução para o português, continue faminto, continue tolo, no sentido de esse coração de aprendiz, essa mentalidade de coixa branca. Então, dois conselhos, continue paranoico, stay foolish, stay hungry. Terceiro, que é o que eu chamo de princípio do Bruce Lee, princípio do Bruce Lee. Bruce Lee tinha uma perspectiva que ele falava o seguinte, eu não tenho medo do homem que praticou 10 mil chutes diferentes, mas sim do homem que praticou o mesmo chute 10 mil vezes. os espartanos, eles falavam quanto mais você sua no treinamento, menos você sangra na guerra. E esse é o princípio que você precisa carregar para a sua jornada de aprendizagem também. Nada que vale a pena é conquistado sem consistência. maior prova desse princípio, o Brasil é considerado o país com os maiores acionistas de academia. Você conhece um acionista de academia? Quem aqui conhece um acionista de academia? É aquele que paga um plano semestral, aquele que paga um plano anual, só que ele só frequenta a academia por cinco dias. É um acionista de academia porque ele investe lá e espera que vai colher algum retorno. Quantas pessoas nós conhecemos que querem conquistar grandes coisas na vida, nos seus negócios, nas suas carreiras que não são consistentes, que são domingueiros, que acham que por uma ação, por uma palestra, elas vão romper para o próximo nível. Pelo contrário, você precisa treinar, você precisa potencializar o poder da disciplina na sua vida. É aquilo que Paulo falava, como foi citado aqui pelo Vivone, 1 Coríntios ou uma outra carta dele, ele diz o seguinte, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Olha aqui para mim vocês que estão aqui no presencial, não adianta, não adianta, você querer jogar o jogo de gente grande, tendo atitudes, comportamentos e pensamentos de amador. Lá fora, o mercado só remunera os profissionais e os profissionais, eles têm essa disciplina de carregarem com eles treinamento rigoroso. Todo mundo quer referência lá fora, no mundo dos negócios, nos esportes, empreendedores que nós admiramos, eles carregam esse valor de se eu for para competir em nível mundial eu preciso ser um profissional, eu preciso ser empreendedor de nível mundial. Um exemplo bem simples, simplório, não sei se você gosta ou não, mas admiro muito o trabalho dele, Cristiano Ronaldo. É quem é porque tem o melhor nutricionista, porque tem o melhor staff, o melhor jurídico, o melhor marqueteiro que assessora ele, os melhores profissionais, para entregar o melhor do profissional o que ele é, ele precisa se cercar dos melhores profissionais. Treinamento rigoroso, faça chuva, faça sol, com dor, eu sei dor, uma das coisas mais desconfortantes de ouvir, de muitos profissionais, eu falo aqui do meio executivo, mas talvez sirva para você também, também são pessoas que perdem oportunidades pela seguinte desculpa, ah, mas eu não sei falar inglês. Quantos aqui já ouviram pessoas que perderam oportunidades grandes lá fora porque não falavam inglês? Infelizmente, eu tenho compaixão e eu entendo, às vezes as pessoas, mas será que cabe ainda no século XXI, nos tempos que nós vivemos essa mesma desculpa? O que falta muitas vezes é disciplina, é treinamento rigoroso, esses dias tive a oportunidade de ouvir o presidente da Kraft Heinz ao vivo, e ele estava falando que muito legal a história dele, virou CEO aos 39 anos, Fernando Rosa, ele estava falando para a gente que no começo da carreira dele, ele recebeu uma oportunidade para ser expatriado para a Alemanha, uma baita oportunidade, tinha o potencial, tinha os skills, só que não falava idioma, então o gestor chamou ele na sala dele e falou, cara, tem uma oportunidade aqui, mas não é para você, falou, cara, não é possível, eu não posso perder essa oportunidade por conta do inglês, ele falou, cara, me dá um mês, me dá um mês e eu vou resolver isso, e ele não falava, era aquele tabajara que a gente conhece, ele falou que ele saiu daquela reunião, pegou o carro dele, ele tinha um gol, gol bolinha, e aí ele falou que ele começou a dirigir lá em São Paulo, e ele parou na primeira escola de inglês que ele viu, não vou dar aqui o fazer o jabá da escola, mas parou nessa escola, chegou para o dono e falou assim, quanto que eu preciso pagar para morar aqui pelos próximos 30 dias, eu quero morar aqui, entrar aqui às 7 da manhã, sair às 7 da noite, eu só vou para casa, eu vou jantar com a minha mãe e vou jantar em inglês, porque daqui a um mês eu tenho essa entrevista em inglês e tal, o cara falou assim para ele, 14.800 reais, um mês para você estar aqui comigo, 14.800 reais, ele falou, beleza, ele olhou para a conta corrente e não tinha dinheiro, o que ele tinha? Gol, bolinha, ele falou que ele parou na primeira concessionária e falou, cara, preciso vender esse carro para você agora, o cara falou assim, te dou 14.500, faltando 300 reais, falou que ele chegou no paninho e falou, pai, eu preciso de 300 reais, vendeu o carro, no outro dia estava lá na escola e ficou, esse mês, morando na escola, chegou, daqui a um mês foi lá, fez o teste, né, e passou, esse mês de imersão foi, né, uma virada de chave para ele, e ele traz essa provocação que eu trago para você nessa noite também, o que você está disposto a fazer para atingir o teu próximo livro? Talvez, não seja um gol bolinha, mas tem coisas que eu sei que estão aí agora ruminando no seu coração que você precisa fazer, porque não adianta você vir com conversinha, não adianta você vir com desculpinha, o mercado não perdoa se você não der o teu melhor, se você não for rigoroso com você mesmo, o mercado vai ser, não há espaço para amadores, e que bom que você está aqui, que bom que você está investindo em você, mas nessa jornada, você precisa se submeter a um treinamento rigoroso, como Paulo fala, há uma outra perspectiva, de provérbios, capítulo 4, olha que Salomão, ele fala, não abandone a sabedoria, e ela o protegerá, os empresários sábios, os empresários que buscaram o treinamento, eles passaram por essa crise de 2020, que bom que você está aqui, que bom que você ainda está com o seu negócio de pé, mas você precisa se atualizar, ame-a e ela cuidará de você, eu gosto, não sei se você tem essa atenção que eu tenho também, do Bernardinho, quem gosta do Bernardinho, tem essa visão, louco, meio louco, e ele tem uma citação filosófica que eu levo ela para mim e compartilho aqui com você nessa noite também, ele diz o seguinte, que a gente fecha então esse ponto, ele fala assim, que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer, a vontade de se preparar tem que ser sempre maior do que a vontade de vencer, e vencer vai ser uma consequência do seu preparo, quanto mais se preparado, quanto mais você sua no treino, menos você sangra na guerra, outro princípio, é o que eu chamo do princípio all in, princípio all in, esse princípio eu extraio, não sei se você acompanha na SPN, aqueles jogos de poker, e muitas vezes um jogador, é considerado até um esporte, o jogador tem uma jogada que ele chama de all in, onde ele coloca todas as fichas que ele tem na mesa para fazer uma grande aposta naquela rodada, o que nós podemos extrair dessa metáfora, que se você deseja conquistar grandes coisas, esteja disposto a correr grandes riscos, all in, dar tudo, sem plano B, sem plano C, as pessoas que realmente rompem na sua jornada de aprendizagem, elas mergulham de cabeça, eu trago essa perspectiva de Michael Boback, ele diz o seguinte, que todo o progresso acontece fora da zona de conforto, eu gosto muito também do Jeff Bezos, é um cara que eu tenho estudado muito, talvez você conheça, hoje ele é o número um do mundo, número um em termos de riqueza, e ele tem uma filosofia na Amazon que ele fala do dia um e do dia dois, alguém conhece a filosofia dele, dia um, dia dois? O que é o dia um na Amazon? O dia um é o dia, a Amazon ela é muito conhecida, se você for analisar a biografia da Amazon e do Jeff Bezos, que o primeiro escritório dele ele foi como se fosse aqui na Sodimac, na Leroy Merlin, e ele comprou duas portas que virou a esqurivaninha dele por muito tempo, então o dia um é o dia do sonho, é o dia que você não tem recurso, é o dia que você aposta, é o dia que você corre risco, é o dia que você está em contato com o cliente, que você procura oferecer os melhores serviços, e aí você vê a tua empresa crescendo, e ele chama de dia dois, é quando você já cresceu, é quando você começa a burocratizar a sua empresa, é quando você se senta no sucesso, é quando você consegue, é quando você começa a ficar mais moroso, mais burocrático, correndo menos risco, então ele sempre fala em todas as cartas que ele escreve aos acionistas todos os anos, ele termina a carta falando assim, e aqui na Amazon sempre vai ser o dia um, porque quando chega dia dois, na nossa carreira, no nosso negócio, é o princípio da nossa queda, como nós falamos anteriormente com a sabedoria de Salomão, quando a gente fala, desse princípio do All In, de você colocar tudo, Theodore Roosevelt, um dos estadistas americanos, ele tinha um poema, barra frase, barra filosofia, que eu ainda não fiz um quadro, mas vou fazer, eu queria compartilhar com você nessa noite, tem muita sabedoria, quem é que já ouviu falar do homem na arena, alguém já ouviu falar do homem na arena, é muito legal, depois que você pesquisa, o Rony vai mandar para você ir nos grupos, o que que significa o All In, o homem na arena? Se você deseja grandes coisas para o seu negócio, para a sua carreira, para o seu empreendimento, você tem que ir para a arena, é na arena que você vai sangrar, que você vai suar, que vai ter dor, que você vai sofrer, vai apanhar, você vai chorar, mas é lá que as coisas acontecem, é na arena, e ele fala aqui, muito lindo o jeito que ele coloca, ele fala assim, que o homem na arena, ele está com a face coberta de poeira, suor e sangue, luta com bravura, erra, e seguidamente tenta atingir o alvo, é aquele que conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções, e se consome numa causa justa, é aquele que no sucesso, melhor conhece o triunfo final dos grandes feitos, e que se fracassa, pelo menos falha, ousadamente, de modo que o seu lugar, jamais será, entre as almas tímidas, que não conhecem, nem a vitória, nem a derrota, semana passada, domingo, não estou fazendo aqui uma autopromoção, mas foi um resultado, tá, eu fui vice-campeão internacional de jiu-jitsu, lá no Ibirapuera, né, e a gente tem uma citação, né, uma filosofia dentro do jiu-jitsu, que nós chamamos dos leões de treino, quem que são os leões de treino, os leões de treino, são aqueles atletas, que na academia, né, aquele treino, ele ganha de todo mundo, e ele se acha, ele é um leão de treino, porque esse leão, na hora que você coloca ele numa competição, ele não performa, ele não dá resultado, então no final, é aquele cara que, ele é o melhor da sala dele, mas quando você coloca ele numa sala melhor, ele encolhe, ele se intimida, e esse é o convite que eu faço para você, não seja um leão de treino, desça para a arena, corra as grandes riscos, porque é só dessa maneira, que você vai atingir o máximo do seu potencial, na sua jornada de aprendizado, legal, e o último princípio que eu deixo com vocês, que é o princípio dos impérios, ou dos quatro impérios, antes de falar dos princípios, dos quatro impérios, eu queria te deixar essa máxima, não é minha, é de um ex-nadador aí, o Joel Moraes, talvez você conheça ele, ele fala que, a auto performance, é a mãe da alta performance, eu vou repetir para você, a auto performance, é a mãe da alta performance, o que isso quer dizer? se você deseja ter grandes resultados, se você deseja ter grandes resultados, você precisa ser uma pessoa de grandes resultados, não adianta você querer ter alta performance lá fora, se você não for uma pessoa que tem auto performance, e aí o princípio dos impérios, diz o seguinte, que para eu construir impérios exteriores, eu preciso construir, primeiramente, impérios interiores, uma das palavras da moda, dos livros, que a gente mais vê as pessoas falando, é mindset, quem é que a gente vai falar dessa palavra? Mindset, todo mundo, você precisa atualizar o seu mindset, você precisa ter um mindset campeão, só que, quando a gente fala de alta performance, isso é 25% da equação, só 25% da equação da performance, existe outros 75%, 75%, você quer descobrir aqui comigo? Vou te dar agora, além do mindset, você precisa desenvolver, o teu health set, health set, se você deseja ter alta performance, e auto performance, você precisa estar, grandão na tua saúde, você chega para a tua empresa, para o teu trabalho, na tua carreira, com o melhor do teu físico, da tua disposição, da tua energia, não adianta você ter uma mentalidade campeã, se o teu corpo não responde, é uma Ferrari, com motor de Fusca, então para você, além do mindset, você precisa ter o health set, faz sentido isso para você? Não adianta você, ah, eu tenho uma mentalidade extraordinária, mas, num corpo limitado, num corpo sem energia, sem vibração, sem empolgação, então nós cobrimos 50%, quais são os outros 25%, é o que nós chamamos de, heart set, heart set, o que é o heart set? Não adianta você ter, uma mente extraordinária, um corpo campeão, se você ainda fica preso, a emoções, se não falar isso do passado, se você não consegue, ou não tem espaço, no teu coração, para perdão, se você lidera, ou gerencia, a partir de mágoa, de ressentimento, não consegue se conectar, com as pessoas, então além do mindset, você precisa ter o health set, que é uma saúde campeã, e um heart set, de coração, coração campeão, e aí nós cobrimos 75%, da equação, da performance, e a última, talvez a mais importante, é o que nós chamamos, de spiritual set, porque não adianta, você ter um corpo campeão, uma saúde, cheia de energia, a gestão emocional em dia, mas você, não ter um propósito, não vislumbrar, que a tua empresa, é um meio, não olhar, para a pessoa do lado, achar que, no final do dia, é tudo sobre você, e não é, tua empresa é um meio, para servir a sociedade, para servir pessoas, para servir os teus clientes, e você precisa ter, essa inclinação generosa, grandes empresários, grandes executivos, tem essa marca, a generosidade, e aí nós cobrimos então, os quatro pilares, da alta performance, vou repetir com você, mindset, heart set, health set, e soul set, faz sentido isso para você? Quatro pilares, e dessa maneira, você então, constrói, o seu império, interior, para que você, a partir dessa posição, floresça, os impérios, exteriores, e aí eu quero, terminar, a nossa conversa, e aqui eu e Isaías, falando agora, tá, uma dica, se a gente fosse tomar um café, se a gente fosse almoçar juntos, né, você, me perguntar, Isaías, me dá aquele conselho, que é fundamental, para a minha jornada, de aprendizagem, o que você falaria? falaria, cara, dá uma olhada em Colossenses, capítulo 3, verso 23, de novo, não estou falando sobre religião, você pode ter a sua fé, isso aqui, é um livro, milenar, sabedoria espiritual, que, me baliza, é um orientador, um GPS para mim, e aqui eu tenho esse princípio, que Paulo falava, ele falava assim, tudo o que fizerem, façam, de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, todos os dias da minha vida, antes de sair para trabalhar, eu leio, esse princípio, e tento internalizar ele, no meu dia a dia, se eu for fazer, eu vou fazer com o meu melhor, com o espírito de excelência, eu vou entregar o meu melhor valor, eu vou entregar a melhor versão de Isaías, porque no final do dia, eu não estou fazendo para homens, eu decidi fazer para Deus, e para Deus, o que vale, é o meu melhor, está bom, era isso, muito obrigado, espero ter servido, abençoado vocês, e estou por aqui.